Fala galerinha, beleza? Olha só o tamanho do problema aqui agora Olha o trânsito E olha como é que o cara vai passar com esse negócio, velho Eu quero ver como é que ele vai passar Nesse corredor, nesse trânsito Com essa parada assim, mas não, velho, mas não Eu vou filmar pra colocar no youtuber Vamos lá, meu parceiro, bota a lascada aí Não vou passar não, velho Eu vou botar no youtuber, velho Eu quero ver como é que vai passar aqui com esse negócio Eu vou colocar no youtuber Ai, Jesus do céu, velho Cara, bicho O Dan do Motocan é um artista, meu irmão Olha só a ideia do cara Me imagina O que? Ai, Jesus do céu Nesse trânsito É isso aí, meu parceiro Tem que se virar mesmo Bota pra quebrar Vamos embora Eita cara, bicho Não tem o que fazer, galera Não tem o que fazer, não Tem que levar uma peça, meu irmão O cliente tá esperando Ai, Jesus do céu Olha que ele vai passar aqui nesse trânsito Nesse negócio, velho Ainda bem que é uma peça maneira, né É cada coisa que a gente encontra Já encontrei de tudo, né Agora, para a lama de cá Foi a primeira vez Ah, rapaz O cara É, galera Eu não tenho Repito pra você Eu não tenho o que fazer Tem que levar a peça Tem que atender o cliente Acaba Tem que levar, meu irmão Precisa levar Eita, vamos embora Olha só como é que tá o trânsito Vamos lá, dois, três, dois Vai começar aqui a duplicação da BR Certamente vão largar o pedágio Nisso aqui Aí tá esse engarrafamento aqui Já é ruim, na realidade E quando fecha uma faixa de pista Meu amigo É problema, velho Vamos lá Deixa eu passar nesse estreitinho aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, devagarzinho aqui Segura aí, bonita Rapaz, imagina o cara com aquele paralama ali Pra passar Rapaz, é uma aventura Tal do motoqueiro é É algo diferenciado Se ele conseguisse passar por aqui Nesse engarrafamento Com aquele negócio atravessado Na moto Certamente a nossa iria vir dessa vez Olha só o engarrafamento Geralmente isso aqui é ao contrário Galera, pela manhã 7h30, 8h O trânsito é vindo Entrando pro Recife E a tarde inverte, né O trânsito é saindo É assim também De Olinda pra Recife pela manhã E a tarde é de Recife pra Olinda E assim sucessivamente Todas as entradas aqui do Recife É, que fragrante, velho Meu Deus Eu queria ver como eu acabei Pra sair com aquele paralama Ah, Jesus do céu Polícia, mão na cabeça A viatura policial trabalhando A moto tá se soltando agora Depois de 5 mil quilômetros Ela tá Percebe que Ela tá andando com mais facilidade Amarciamento Já tá No papo Vou filmar aqui Até onde vai esse engarrafamento Eu quero ver o motivo Certamente vai ser Já começou as obras aqui Do alargamento da BR Já estava na hora, mano Vamos simbora Passamos pela lombada eletrônica Olha o tamanho desse trabuco Ih, égua Essa subida aqui Assim Sempre que eu passo aqui Eu me lembro daquela ali Chegando na Brasil No Rio de Janeiro Assim que eu sei Dessa Serra das Araras Aí tem um retão Que é bem parecido Com esse aqui Assim A pista Divisões A mata de lado Assim que você Dessa Serra das Araras Sentindo ali Da parte da Brasil Que é a antiga 101, né Aí você tem esse trecho Falei de Barra Mansa Sem para a memória Muito top Porque esse ano Eu não passava por lá de novo Só que dessa vez Eu vou com garupa Eu tô levando meu filhão De 12 anos 11, vai fazer 12 anos Pra sua primeira longa Viagem de moto Vamos Olha o encarrafamento Isso aqui é atípico Não é normal A não ser que haja algum problema Mas eu acredito que seja Duplicação Não é normal Olha só o tamanho A confusão que tá isso aqui Eita Olha o tamanho dessa bruta aqui Tem pneu que só é uma setopeia Menino Opa, é isso aí meu parceiro Vamos dar vaga pra todo mundo aqui, esperar Exatamente o que eu falei Começou a duplicação Daqui a pouco Vamos largar o dedo no pedaço quando fica pronto Sabe que isso aqui vai ser pedagiado né Daqui a pouco vão tá cobrando pedágio É rapaz Vai começar a duplicação Já tão na confusão aqui É isso aí galera, daqui a pouco a gente volta Você viu aí aquele fragante ali Põe, se aquele acaba conseguindo se passar no meio Nesse corredor com aquele paralama Atravessado Dessa vez a NASA Iria vir Iria vir ver O brasileiro Eita lasqueira Calma aqui Com paciência Sem pressa É isso aí Vamos embora Agora sim Galera, valeu Daqui a pouco a gente volta Pra mais um videozão aqui Vamos acelerar Que nós estamos atrasadão Temos que atender o cliente Valeu galera Fui Até o próximo video